Música A Cidade de Rio dos Cedros 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 A chegada do Papai Noel do Brasil Numa promoção organizada pela CDL aqui do município Danúbia Cipriani é a presidente da CDL Qual é o objetivo desse dia? É uma ação social da CDL junto com a Paróquia Maculada Conceição E o objetivo era esgatar o espírito de Natal Em cima da imagem do Papai Noel Que é a maior figura junto com o menino Jesus do Natal E é o comércio de Rio dos Cedros Que é fazer essa ação social para mobilizar o município de Rio dos Cedros Hoje, todo dia, a gente já está vendo aqui que o Papai Noel já está chegando O helicóptero está chegando e todo dia vai ter atrações para as crianças O dia todo vai ter distribuição de brinquedos logo depois da missa festiva E vai ter distribuição de lanches e refrigerantes E durante a tarde uma programação da paróquia Que é a festa em conjunto com a Paróquia Imaculada Conceição Que é o baile da terceira idade E a noite um baile festivo para o pessoal ali Certo Comemorando hoje também o aniversário do município de Rio dos Cedros Que completa 50 anos na data de hoje Estamos aqui então na presença do Papai Noel do Brasil Aqui na cidade de Rio dos Cedros Qual é a emoção de... A cada chegada em cada município O que que passa na cabeça do Papai Noel? Olha, sempre é uma emoção diferente Não existe se acostumar com esse trabalho Em cada lugar, em cada município que nós visitamos É uma emoção diferente É alguma coisa... É uma surpresa para cada evento Então nós procuramos Porque antigamente A festa de Papai Noel Era uma festa só de criança Hoje não Hoje riúne a família Hoje está o vovô, a vovó Então nós aproveitamos Para passar uma mensagem de paz Alegria, amor e esperança E esse é o nosso objetivo Estamos conseguindo Este ano Eu estarei em 85 cidades Realizando esse evento Como está acontecendo agora Muito obrigada pela presença Do Papai Noel do Brasil Eu quero desejar a todos então Um Feliz e Santo Natal Feliz Natal Ho, ho, ho! Prefeito de Rio dos Cedros, Fernando Tomazelli Qual a emoção e o que o município tem a comemorar nesses 50 anos? Na verdade, muita coisa para comemorar, graças a Deus A festa bonita E ela abre já essas festividades do 50 anos do município A partir dessa data de hoje, dia 8 Que é a Padroeira Nossa Senhora Não é só a Padroeira da Paróquia É do município de Rio dos Cedros E hoje o comércio aderiu As indústrias na maioria também aderiram A esse feriado que é municipal Então contribuiu a que essa festa aconteça E de agora até o dia 19 Uma série de eventos acontecendo A Olis Cedros Ela foi transferida para essa data também especial E dia 18 e 19 Tem uma programação toda Que vai ser anunciada nos próximos dias O convite para essa grande festa Começa hoje, a benção de todos Tá certo, obrigada prefeito Ok, um abraço Música 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 Música